Bem pessoal, chegamos ao tanque dos poceanos. A partir daqui você vai perceber que trata-se de um mirante natural, onde vocês podem ter visão privilegiada, tanto de perto quanto à distância. Lembrando que tudo aqui é composto por rochas, aonde você pode sentir a paz e a tranquilidade em meio à natureza. Tenho certeza que aqui nós estamos sempre perto do nosso Deus, santo e poderoso. Porque aqui tem paz, natureza e luz. A luz do dia contrasta com a natureza e nos dá a sensação de paz em meio ao silêncio natural. Aqui sim, você pode conversar com Deus contemplando a linda natureza. Tudo o que você contempla com sua vista, todas essas imagens fazem nos sentir felizes e em paz consigo mesmo. Você pode ver que tudo contrasta em sintonia com a natureza. Bem, vocês querem conhecer esse lugar especial? Fica a 25 quilômetros de Lagoa Nova RN e fica a 40 quilômetros de Currais Novos. É bem aqui na Serra de Santana. Fica o convite. Gente, o nosso próximo encontro será na nossa trilha Bosque das Pedras. Outro lugar especial que nós queremos dividir com vocês. A natureza é minha casa, a vida é viver, tudo pra eu e você. Quando for cedinho a passarada a cantar, vem o sol alumiando pra nos acordar. Lá meu paraíso, tudo é feito com amor. Só faltava uma deusa e você chegou. Só o caboto do cercão, só tenho amor no coração pra oferecer. A natureza é minha casa, a vida é viver, tudo pra eu e você. Eu vou te levar onde canta o sabia, onde a lua nos espia, com o olhar de menina. Com o cheiro do mar, com o vento vindo das colinas. Nossa cama é a grama, pra fazer amor, menina. Só o caboto do cercão. Só tenho amor no coração pra oferecer. A natureza é minha casa, a natureza é minha casa, a vida é viver, tudo pra eu e você. Lá tem um riacho para a gente se banhar, pegar peixe, nadar junto e até vadiar. Quando for de noite, nós acende o nosso amor, pois folgueira não tem frio. Pois sou seu cobertor, sou o caboto do cercão. Só tenho amor no coração pra oferecer. A natureza é minha casa, a vida é viver, tudo pra eu e você. Quando for cedinho a passarada a cantar, vem o sol alumiando, pra nos acordar. Lá meu paraíso, tudo é feito com amor. Só faltava uma deusa, só faltava uma deusa, e você chegou. Só o caboto do cercão. Só tenho amor no coração pra oferecer. A natureza é minha casa, a vida é viver, tudo pra eu e você. A natureza é minha casa, a vida é viver, tudo pra eu e você. É o forró mais trusculente! Eu vou te levar onde canta o sabia, onde a lua nos espia, com o olhar de menina, com o cheiro do mar, do vento vindo das colinas. Nossa cama é a grama, pra fazer amor, menina, sou o caboto do cercão. Só tenho amor no coração pra oferecer. A natureza é minha casa, a natureza é minha casa, a vida é viver, tudo pra eu e você. Lá tem um riacho, para a gente se banhar, pegar peixe, nadar junto, e até vadiar. Quando for de noite, nós acende o nosso amor, pois fogueira não tem frio, pois sou seu cobertor. Sou o caboto do cercão. Só tenho amor no coração pra oferecer. A natureza é minha casa, a natureza é minha casa, a vida é viver, tudo pra eu e você. Quando for cedinho a passarada a cantar, vem o sol alumiando, pra nos acordar. Lá, meu paraíso, tudo é feito com amor, só faltava uma deusa, e você chegou. Sou o caboto do cercão. Só tenho amor no coração pra oferecer. A natureza é minha casa, a vida é viver, tudo pra eu e você. A natureza é minha casa, a vida é viver, tudo pra eu e você. A natureza é minha casa, a vida é viver, tudo pra eu e você.